Um cenário de destruição, vidros quebrados, placas derrubadas. Os gritos e o barulho do impacto tiraram a dona Marta da cama. Ela dormia quando o ônibus destruiu a frente da casa dela. Eu estava dormindo, aquele barulhão, o povo gritando, assalto. Eu falei, nossa, eles estão entrando de caminhão aqui, meu Deus, né? Está derrubando a casa. E tudo começou com uma tentativa de assalto. Um criminoso armado abordou o condutor do ônibus pela janela do veículo. Cerca de 15 passageiros entraram em pânico. O motorista da linha do Sumarezinho ainda levou uma coronhada na cabeça. Ele não quis gravar entrevista, mas contou para a polícia que o bandido agiu com muita violência. Ele só falava, ó, perdeu, perdeu, para o ônibus, não para, e apontando a arma para o rapaz, um 38, apontando a arma para ele, batendo nele. O motorista fazia uma parada de rotina neste ponto aqui, em frente ao posto da Cuiabá, onde inclusive tem um senhor esperando outro ônibus. Neste momento, o rapaz chegou e o ameaçou. Começou a agredir ele. No susto e durante toda a confusão, o motorista acabou perdendo o controle da direção. Deve ter soltado o freio de mão. Foi aí que começou o grande susto para todo mundo que estava dentro do veículo. O ônibus começou a descer. Veio por aqui, atingiu ainda a árvore, continuou descendo, derrubou uma placa de pare, só parou após atingir um coqueiro e bater no portão daquela casa. A perícia esteve no local e a PM fez buscas pelo bairro, mas o suspeito não foi localizado. Moradores contaram que a região vem sofrendo com os assaltos. O mesmo ladrão teria, inclusive, roubado um vizinho da unidade de saúde minutos antes de provocar o acidente. A Transerp informou que o transporte de passageiros não foi afetado e que iria apagar os danos provocados no imóvel. Eu estou apavorada. Eu nunca vi uma cena, porque para mim foi tiro, sabe? Para mim foi tiro, assim, eu falei, estou morta, né? Estou morta. Está difícil, viu? Está difícil. Agora eu estou traumatizada, porque eu estou com medo até de ir em casa ficar sozinha, morrendo de medo, com aquele rosto daquele moço na minha frente. Com imagens de Antônio Damásio, Samuel Leite para o programa do Léo. Tchau, tchau, tchau.